Por que fazemos sexo? Por que a reprodução sexuada é tão comum nas mais diversas espécies, tanto de animais, insetos e até mesmo nas plantas? Existem riscos ao se fazer sexo? Quais seriam esses riscos? Nós vamos conferir estes temas no vídeo de hoje. E já deixa o like aqui nesse vídeo para não esquecer depois. E caso não seja inscrito ainda no nosso canal, se inscreva para conferir todos os nossos vídeos que saem duas vezes por semana aqui no nosso canal. E falando de vários assuntos relacionados ao comportamento humano, ao comportamento animal, relacionados a curiosidades da biologia. Esse é o canal Eterna Busca e eu sou o Jordan. Sejam bem-vindos! A evolução e a manutenção da reprodução sexual ainda é um dos principais problemas não resolvidos na biologia evolutiva. Por que algumas espécies deveriam se reproduzir sexualmente, que é um processo que implica um desperdício na capacidade reprodutiva na forma de machos, e não se reproduzirem assexuadamente como as espécies partenogenéticas? Essa foi uma das perguntas de John Maynard Smith, um dos maiores nomes relacionados à pesquisa da evolução do sexo e dos estudos da reprodução. As fêmeas assexuais, elas podem potencialmente produzir o dobro de filhas do que as fêmeas sexuais, de modo que a proporção de fêmeas assexuais e sexuais devem inicialmente dobrar a cada geração. Além disso, a recombinação genética feita com o sexo rompe combinações de genes favoráveis que aumentariam em frequência sob a ação da seleção natural. Dados esses custos, esperaríamos que a seleção natural favorecesse a reprodução assexuada nas populações selvagens. No entanto, geralmente não é isso que acontece. A reprodução sexual, que é a generalizada tanto dos reinos animais quanto vegetais. Durante a reprodução sexual, qualquer indivíduo paga um custo. Ele reduz o número de genes passados para a próxima geração pela metade, o chamado custo da meiose. Além disso, para a reprodução sexual, são necessários dois sexos para restaurar o estado parental, principalmente a diploidia. Como vocês podem ver nessa imagem, quando acontece a mitose nas nossas células do corpo normal, nós temos um número de 2N de cromossomos no nosso DNA. Então, elas vão se dividir e cada célula vai continuar com um número de 2N. Na produção dos gametas, dos fomatozoides do óvulo, o que acontece é o processo de meiose. E aí, cada célula, ao final, vai receber apenas metade desse material. Ao invés de ser 2N, vai ser apenas N. Portanto, as fêmeas precisam produzir os machos nessa reprodução sexuada. E isso é o chamado custo dos machos. E as fêmeas precisam acasalar com eles. Esses custos incluem encontrar um parceiro e também os riscos reassociados ao acasalamento. Esses riscos vão desde as doenças sexualmente transmissíveis e também o aumento da predação, porque os indivíduos, no momento em que estão fazendo sexo, são vulneráveis ao ataque de predadores. Isso contrasta com a reprodução clonal, que é a assexuada, na qual todo o genoma é transmitido de forma inalterada. E apenas fêmeas são produzidas. Não é necessário ter machos. Lembrando sobre essa questão do custo dos machos, nós já falamos no vídeo anterior sobre como os machos, para poderem ser produzidos, gestados, eles têm um gasto metabólico maior do que as fêmeas. Nós falamos um pouco isso brevemente sobre a questão da hierarquia dos veados, como para produzir machos. Somente as fêmeas de alta hierarquia conseguem ter filhos machos, porque exigem uma maior nutrição, requerem mais da fêmea, requerem mais investimentos metabólicos. A partenogênese deveria ser a estratégia mais bem-sucedida a ser adotada, pelo menos quando a gente olha a curto prazo. A longo prazo, os organismos clonais também parecem ter um custo. Esses organismos que são clones, eles acumulam mutações que são deletérias, que são ruins para aqueles organismos, e que não podem ser purgadas, eliminadas daquela população, sem que haja recombinação, que essa recombinação é o que acontece quando há a reprodução sexuada, essa troca de genes entre os organismos, que não acontece quando é uma reprodução clonal. E as mutações benéficas que tem numa população clonal, elas são raras, e elas não podem ser combinadas quando elas surgem de modo espontâneo em uma população assexual no mesmo indivíduo. Se uma mutação espontânea rara surgiu nesse indivíduo, e nesse indivíduo eles reproduzem assexuadamente, essas duas mutações nunca vão se encontrar. Mas então, por que fazemos sexo? Os modelos ambientais sugerem que o sexo acelera a adaptação a um ambiente em mudança, criando novas combinações de genes. A base biológica de tais pressões de seleção variadas pode envolver uma variedade de mecanismos bióticos do próprio corpo e abióticos dos fatores ambientais. E várias teorias foram propostas para explicar a persistência da reprodução sexual, apesar de todos os custos que ela tem. Mas nenhuma teoria tem apoio unânime. Atualmente, uma das ideias mais amplamente aceitas, e também provavelmente a mais bem apoiada para explicar essa manutenção da recombinação, é a chamada hipótese da Rainha Vermelha. A hipótese da Rainha Vermelha advém da corrida da personagem Rainha Vermelha no livro de Larry S. Carroll. Alice Através do Espelho. No livro, a rainha diz é preciso correr o máximo possível para permanecer no mesmo lugar. Essa hipótese propõe que a recombinação dos genes dos pais resulta em descendentes geneticamente diversos, que são alvos difíceis para parasitas e doenças, ao contrário dos descendentes uniformes da reprodução assexual, que seriam todos dizimados por um parasita. Essa ideia do é preciso correr para se manter no mesmo lugar é que os parasitas que estão nos atacando estão constantemente evoluindo muito rapidamente, porque como eles têm um ciclo de vida curto, eles evoluem rápido. Com isso, nós precisamos correr muito para permanecer no mesmo lugar, no sentido de permanecermos vivos enquanto espécie e não sermos dizimados pelos nossos parasitas. Diferentes tipos de explicações foram oferecidas para essa ocorrência generalizada em todos os grupos de animais e de plantas da reprodução sexuada. A primeira, e a mais amplamente aceita, é que as populações que fazem sexo podem evoluir mais rapidamente do que aquelas que não o fazem. Portanto, a longo prazo, as populações que são sexuais sobreviverão, enquanto que as assexuais desaparecerão. Isso é o que se chama de explicação a longo prazo e que não é totalmente universalmente aceita. Em particular, G.C. Williams a criticou com o argumento de que requer que a seleção atue entre grupos e não em indivíduos, quando nós sabemos que a seleção atua nos indivíduos, não propriamente no grupo. Quais seriam essas vantagens a longo prazo do sexo? Se duas mutações favoráveis acontecem, o A+, e o B+, por exemplo, e elas ocorrem na mesma população, na ausência do sexo, elas não vão ser incorporadas na população juntas, mesmo que ambas sejam favoráveis, como nós já explicamos. Deste modo, o sexo permite essa recombinação, acelerando a evolução e possibilitando a criação de novos genes, de novas recombinações. Justamente pelo sexo permitir a diversidade genética e acelerar os processos evolutivos, que ele permanece tão difundido nos mais variados seres, desde as plantas até nós, seres humanos. mesmo que existam muitos custos em se produzir machos, em se procurar parceiros, nas disputas físicas para se obter o parceiro, e até mesmo na possibilidade de contrair doenças sexualmente transmissíveis, ainda assim, vale a pena usar a estratégia da reprodução sexuada. ainda vale a pena fazer sexo. E, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse tema, se você já conhecia essas vantagens e desvantagens de se fazer sexo, da reprodução sexuada. E também, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que podem achar interessante para a gente chegar a cada vez mais pessoas e podermos produzir mais conteúdos para esse canal aqui. E, se você ainda não for inscrito, se inscreva para sempre estar recebendo os nossos conteúdos que saem duas vezes por semana. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!